Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Salve 12, da hora! Olha lá meu parceiro! Peguem os microfones de vocês Ah, antes o álcool em gel, o muito importante inclusive Vocês tem que usar máscara, viu meu pessoal? Não sejam negacionistas aí da ciência, não façam isso Usem máscara, passem álcool em gel, certo? Microfone, pode pegar aqui o de vocês E vamos aos temas Vamos Aqui, eu não estou olhando Aqui ó, chama no tema O tema é Respeita meu pronome Chama, caralho Daquele jeitão Certo Certo? Quem começa? Aqui tem a marcação, certo? Ó, aqui tem a marcação, essa aqui e essa aqui Sua Quer dar uma explicada aí, pessoal de casa também, que está assistindo a live? Acho que é da hora, né? Muito bem, pronome, né? Pronome é como você se chama e é chamado Então, tipo assim, quais são os seus pronomes, meu parceiro? Ele e dele Certo? E os seus pronomes? Ela e dela Pronto, é isso Vocês tem que respeitar os pronomes das pessoas Mas aí, dissertem sobre 30 segundos para... Doze Doze na vez e na voz Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu me casei com ele, me entenda Tenho três amantes O que vocês querem ver? Tema E nosso amor pela cultura Pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Tema Pode pá, meu mano Então você se assemelhe Olha eu aqui rimando Tô rimando com ele É isso mesmo, mano O verso que se consome Aprende agora Repeti aqui os pronomes É isso mesmo, meu mano Eu chego agora Rima em direita Você primeiro Pra chegar na batalha Tem que chegar um pouquinho E respeita Pra você falar com os outros Você tem que ter visão E não chegar com esses papos aqui De vacilão Porque, meu mano Agora eu falo aqui Você toma toco Se você ficar ainda Desmerecendo os outros É isso, meu mano Agora eu falo Aqui é direito Você tem que chegar E tratar os outros Sempre com respeito Respeitar os outros E isso é o mínimo Se você não entendeu Eu tô aqui Eu sou um menino A genital Não vai definir meu gênero Mas, enfim Eu canso de falar Dessas paradas Minha caminhada é assim Eu saio na rua Todos os olhares Estão voltados para mim E por quê? Só por eu ser quem eu sou Usar a roupa que eu quero E cantar um rock'n'roll Ou seja um funk Ou seja um rap Eu chego o rimo Logo seja trap ou boom-bap Eu gosto de rimar E gosto de ser quem sou E quem não entendeu Eu só posso dizer que Isso é a minha sou Isso é minha alma Eu dou tudo o que eu tenho Não respeite o meu pronome Então, eu não me assemelho Se você não me respeita Então, eu vou te respeitar Mas, se vier perrecar na minha É poucas ideias Você vai levar Pô, pô, pô Sem maldade Muito barulho Pra essa batalha aqui Certo? Ficar presente Tem que se fazer presente Votação aberta, certo? Votação aberta Já sabe, né? Vai nas ideias Que tocou no coração Que falou mais alto Daquele jeito E não esquece de compartilhar a live Quanto que fica online no YouTube? Vocês sabem me dizer? Quanto que fica online no YouTube? A partir de amanhã A gente tá no YouTube Pra você mandar o quê? No grupo da família Entendeu? Pra as pessoas já ficarem ligeiras Não, então É isso O mais tá ligado? Esse mais aqui tá ligado? Ah, então Problema no cabo Ei Tá rolando? Ei Opa Ei Ei Tá bom, tá bom Tá bom E aí, a votação? Como tá indo? Votem aí, meu pessoal Votem Mandei temas Mas tem que ser um tema bom Tema bom E lembra de compartilhar Lembra de compartilhar Vem com os temas inusitados Bagulho diferente Uma frase de uma música Que você gosta aí Exatamente Doze, um a zero Certo? Próximo tema Vamos deixar o DJ Itajan Sortir agora Sortir É o textão? Nossa, esse daqui O textão Questão do Enem BDA 2021 A cada toque no celular A vida passa sem notar Ai, você pediu um tema cabuloso Agora você toma Certo? Quem terminou começa 30 segundos Moleque de Mel A cada toque no celular A vida passa sem notar É É isso DJ Itajan no Beach Oh, bravo Oh, bravo Bravo, bravo, bravo Lá no Vale do Silício O dinheiro mundial Hoje em dia O maior vício É as redes sociais Seja Face Seja Insta Ou até o LinkedIn Tudo ali é importante Pra você e pra mim Porque sua imagem hoje em dia É tudo que você é É O capitalismo Você vale quanto que você tem Né? Hoje em dia Quantos seguidores Isso não Isso não diz sobre suas dores Até travo nessa parada Pensando na minha vida Quantas vezes Aquilo ali Já baixou minha autoestima Você posta uma foto Procurando perfeição Só que isso não existe Não mostra seu coração E a rede social Hoje não diz sobre mim Porque a minha vida Sabe que eu só faço assim É no ao vivo Hoje em dia Tá difícil pandemia É na live não Mostra 1% do dia a dia Eeeeeeey Pum, pum, pum Cê é louco Doze? Tá na sua resposta Na vez na voz A cara toca no celular A vida passa sem notar É isso, né? Ei, que mundo é esse que até inverte os valores Hoje o que importa é o número de seguidores Mas isso, meu mano Eu falo até com um pouco de dor Mas eu faço hip hop e trago com amor É isso, meu mano Eu chego agora E sobretudo se for pra usar esse celular Pelo menos pesquisa um pouco de conteúdo É isso, é assim que eu acumulo E fico inteligente Eu leio os conteúdos no celular E acumulo pra minha mente Mas eu não fico na internet Só fazendo free E também não fico igual esses otários Que é fanboy de MC O negócio aqui, meu mano É você mandar ideia Você tentar tocar o coração de toda a plateia Pô, 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 pô Muito barulho pra essa batalha, certo? É isso, é isso Pô, 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 pô Da hora, da hora Votação aberta, né? Votação aberta do segundo round Vota E eu já tenho um recado pra dar Dia 22 é o quê? Segunda-feira O que que tem segunda-feira? Além de ter batalha da aldeia, tem o quê? Tem orçamento aí Num grupo de rap Nossa, eu curto aquele grupo lá, hein? Eu gosto também Nossa, tem uma mina mó da hora lá Tem um boy seta lá que... Tem dois, hein? Tem dois? Tem dois É que o clipe vai tá brabo Inclusive você também tá no clipe Só que do lado de trás das câmeras Então é isso Dia 22, segunda-feira Tem clipe do Rap Plus Size Tá? Não vai ser no horário da batalha da aldeia A gente garante E é isso Vamos lá, vamos lá Resultados já saiu? Não saiu ainda? Vota, meu pessoal Vota Tem cinco votos de diferença, meu pessoal Vamos, 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 vamos Vamos agilizar isso aí Cerrado Cerradíssimo Tudo pode mudar Nada está perdido, certo? Nada Só o beat brabo, hein, Tanya É o brabo, né? É o brabo mandando os brabo A seleção Saiu! Doze MC levou, certo? Muito barulho aí pra moleque de mel também, certo? Que participou aqui Desse jeito Pode por aqui Brechó Cris É o outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Brechó Cris É o outlet Eu só pago o que me cabe